É um início de milênio, sem compreender bem que o Estado só tem razão em função da sociedade do qual ele faz parte. Exageros de lado, o fato concreto é que até hoje, com toda a sofisticação que existe na esfera pública brasileira, pouco se fala da sociedade e muito mais se fala do Estado. Essa preferência para o Estado, esse desdém pela sociedade e pela cultura, me fazem sugerir como tarefa para esse século algo efetivamente milenarista. Refletir seriamente sobre o papel, as razões e as tarefas da sociedade no nosso processo de modernização. No fundo, gostaria de considerar a seguinte questão. Qual o papel da sociedade e da cultura lida como um conjunto de elementos expressivos ou simbólicos que dão sentido às práticas sociais no âmbito de uma reforma neoliberal ou liberal? Neoliberal virou um nome feio, né? Também é preciso discutir, mas virou um nome feio. Foi alvo primário, cujo alvo primário tem sido o Estado. Será possível somente pensar no Estado, deixando de lado valores e práticas sociais imbricadas nas instituições e nas pessoas que constituem esse Estado, sempre obcecado com sua própria mudança? Não tenho dúvidas de que as reformas do Estado são fundamentais, nós estamos fazendo um seminário aqui para isso, e está em andamento essa reforma do Estado. Mas também não tenho dúvida de que a sua natureza moderna, isto é, inspirada na agenda ocidental, que é igualitária e individualista, essas reformas têm que romper com paradigmas hierárquicos e pessoais vigentes e importantes na sociedade brasileira, o que não é muito fácil de fazer. Como, pois, deixar de falar da sociedade? Essa é uma questão, ou da cultura, é uma questão importante. Quero sugerir, para finalizar, dois pontos que, a meu ver, ajudariam a calibrar melhor uma inevitável e necessária modernidade à brasileira ou à latino-americana. Primeiro, é que os ideais iluministas, racionais, que estão por trás da máquina do governo, burguesa e moderna, liberdade, igualdade, racionalidade, felicidade, responsabilidade fiscal e pública, transparência administrativa, direitos universais, justiça, solidariedade, universalidade e nacionalismo, nem sempre são compatíveis entre si, como nós sabemos, né? E sabemos duramente, estamos aprendendo. Como lembra algumas pessoas, repetidamente, não sendo dotados de harmonia intrínseca e não tendo sido escritos no céu ou na natureza, esses valores não são nem pacíficos e também não são estáticos. Mesmo sendo favorável a eles, devemos entender que foram inventados por sociedades, governos e legisladores em determinadas épocas específicas. E a sua implementação foi realizada quase sempre a custos de guerras civis, revoluções e catástrofes sociais. Ademais, trata-se de uma paisagem de valores que estão em confronto permanente entre si e com outros valores. O ponto é trivial. Vou dar um exemplo. Levado ao limite, a igualdade acaba com a liberdade e ajuda, em vez de corrigir, a predação do mais fraco pelo mais forte, como ocorre com as nossas tentativas de abrir o mercado ao capitalismo, que em vez de gerar progresso e riqueza, acaba engendrando destruição e miséria. Exagerado ao extremo, o nacionalismo justifica o ódio étnico, abole a responsabilidade pública e impede a cooperação internacional. Do mesmo modo, a justiça pode tornar-se incompatível com a solidariedade, o conhecimento com a felicidade e a racionalidade com a alegre espontaneidade de viver. Por uma regra, se nós seguíssemos só a regra moderna da racionalidade, o carnaval seria proibido por decreto. Iamos proibir o carnaval, porque se gastam uma energia no carnaval que não tem... Aliás, vários americanos sempre me perguntaram isso, porque a racionalidade é um valor muito mais forte no mundo americano do que no brasileiro. Como é que você consegue fazer carnaval? Sociedade pobre. Se eles deviam fazer o carnaval, primeiro vocês deviam ficar ricos. Aí sim, podia fazer o carnaval, porque não é uma coisa limpa, racional, é complicado. Na minha obra, procurei mostrar como um ritual autoritário, você sabe do que está falando, foi um modo local brasileiro de integrar ideias divergentes. Uma igualdade pública que não é habitual e nem esperada, imposta pelo Estado, como uma costumeira hierarquia fundada na prática, fundada e praticada no universo da casa e da família. Casa, aliás, que ainda é a única fonte de identidade social permanente e confiável num país que já foi reino, monarquia constitucional e absolutista, república velha, Estado novo, democracia liberal, regime parlamentar, autocracia militar, um congresso controlado, nova república e hoje tenta montar e criar um Estado liberal. Num Estado que foi ordenado por pelo menos seis constituições nos últimos 45 anos, cinco moedas, mil réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado e real. Cruzado novo e real. A gente esquece, numa burocracia que corre tanto atrás do chamado trem da modernidade, que esqueceu-se de que a consistência é o centro da eficácia burocrática. Deste modo, diante de uma situação na qual se requer obediência, não como um dado, não a um dado patrão, mas a lei, as pessoas que se definem como importantes, justamente porque não são sujeitos da lei universal, recorrem ao você sabe do que está falando. Como mostrei num livro escrito há décadas, Carnavais, Malandros e Heróis, não se trata de ignorância, subdesenvolvimento, ausência de limites ou de irracionalidade. Muito pelo contrário, o uso da expressão é absolutamente racional nos quadros de um sistema que contempla mais a lealdade pessoal e a hierarquia do que a igualdade e a obediência a normas impessoais e abstratas. Normas, deve-se acrescentar, patrocinadas por um Estado cuja relação com a sociedade tem sido sempre negativa e cuja obediência cega conduziria a uma tragédia, a perda da lealdade dos amigos e do amor dos parentes. De fato, um político latino-americano decidido a não nomear amigos e parentes para cargos importantes estaria, ipso facto, traindo a moral da casa e da família. Esse conjunto de normas que limitam a conduta tem realidade, o que é a honra, o que significam consideração e respeito. E nenhum governo pode mudar por simples decreto, mas a gente continua acreditando que pode. É um problema a ser discutido com muito mais abertura e com muito mais profundidade. O estudo do Você Sabe Quem Está Falando mostra o conflito entre a hierarquia como valor e as normas modernas impostas pelo Estado, que diz que todos devem obedecer à lei. Coisa, obviamente, concreta, porque as leis não são seguidas por sua racionalidade apenas, mas também e principalmente por suas afinidades com certas situações, interesses e pessoas. Todo mundo no Brasil queria um novo Código de Trânsito, até que esse novo Código, entrando em vigor, começa ele próprio a criar seus problemas. Primeiro, cobrando uma disciplina indesejável para o nosso caso, embora boa para os outros. Depois, inventando uma máquina de fazer dinheiro através de multas que a promulgação do Código não teve a preocupação de prever e o Estado, até segundo a ordem, vê-se impotente para coibir. O mesmo ocorreu com a estabilidade monetária, que é indiscutível, moa, mas que engenda sua própria lógica e exigências que vão além de capacidade de controle dos governos locais e até mesmo do governo federal. Queremos criar liberalismo e acabamos dando ao Estado um imenso poder. Queremos tornar o Estado mais eficiente e corremos o risco de destruir as universidades e as instituições de pesquisa. Queremos criar igualdade, mas não temos como desmontar cartéis da comunicação e da indústria cultural, como é o caso do cinema americano em contraste com os cinemas nacionais. Nem discutimos como intervir na lógica tradicional da herança, um ponto crítico para mudar o perfil da distribuição de renda, porque a sociedade e os seus costumes escapam do projeto de reforma do Estado. Deve-se então desistir das mudanças por causa de uma cultura híbrida que junta a hierarquia e a igualdade em doses irracionais e antimodernas e por isso seria intocável e não pode mudar, seria, obviamente, absurdo propor tal tese. Eu vou repetir. Seria absurdo propor uma tese que porque a cultura brasileira é assim, a gente não pode mudar nada. E quem achar que eu estou pregando esse tipo de imobilismo não entendeu